Nesse vídeo nós vamos falar onde investir em 2022. Será que esse é o ano da renda fixa? Será que esse é o ano da renda variável? Ou das tão faladas criptomoedas? E tem muita coisa pra acontecer esse ano também. Então nós vamos debater todos esses assuntos nesse vídeo. Se você tá chegando agora aqui pela primeira vez nesse canal, não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, que a gente vai trazer muito conteúdo sobre esse novo mundo de metaversos, criptomoedas, NFTs, dentre outras coisas. Bom, e o que estamos percebendo é que o ano de 2022, devido a vários acontecimentos, principalmente ligados às variantes do novo vírus, pode vir a se tornar um reflexo dos anos anteriores, como 2021, 2020 e 2019. Só que esse ano também temos um grande diferencial. Este é um ano político, um ano de eleições, o que vai gerar muitas incertezas nos mercados. Se a gente olhar um pouco pra trás e analisar outros anos políticos, a gente vê que sempre nesses períodos nós temos grandes incertezas. Principalmente no Brasil esse ano, que vai ser um ano político e principalmente porque vamos ter uma polarização pelo que estamos vendo aí. O que seria a polarização? Basicamente, dois grandes grupos de pessoas que vão escolher um lado ou o outro. Ou seja, o que a gente percebe aqui é que vai ter muita gente tendendo à esquerda e muitas pessoas tendendo à direita. E até aproveita aqui e já deixa nos comentários, você vai pra um desses lados ou você vai preferir escolher algum outro candidato que não tá tão nos holofotes ainda? Bom, considerando tudo isso, que são as incertezas que nos rodam nesse ano, podemos olhar pro cenário econômico pra gente entender o que que tá acontecendo e o que que pode acontecer. Se falando no ano passado, olhando pra juros e inflação, começando pela inflação, que é o nosso famoso IPCA, o que aconteceu? A gente viu uma forte subida aí até chegar em dezembro, né? A gente passou a casa dos 10% aí na nossa inflação. Se a gente olhar pra taxa básica de juros, a Selic, ela também veio sendo reajustada durante o ano, mas até dezembro ela não conseguiu superar a inflação. Ou seja, qualquer investimento que estivesse atrelado à Selic, até dezembro do ano passado ainda estaria rendendo pouco abaixo da inflação. E com isso, espera-se que nesse ano de 2022 a gente tenha uma taxa Selic de dois dígitos pra poder controlar e baixar essa inflação aí que atualmente tá superando a casa dos 10%. E agora que a gente já entendeu que esse ano nós temos uma perspectiva de alta na nossa taxa Selic, na nossa taxa básica de juros, e uma perspectiva também de queda na nossa inflação, onde será que vão ser os melhores investimentos pra você aplicar o seu dinheiro nesse ano? E lembrando e deixando bem claro aqui, pessoal, nós não temos uma bola de cristal. Assim como você que nos assiste, a nossa intenção é ganhar dinheiro no mercado financeiro e poder aumentar o nosso patrimônio também. E o que é básico precisa sempre ser dito, né pessoal? No mundo dos investimentos, não existe uma boa carteira de investimentos se não houver diversificação. Ou seja, investir em ativos diferentes, investir em investimentos diferentes que se complementam pra formar uma boa carteira de investimentos. E até pra você entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui da minha carteira de investimentos. Hoje ela tá em aproximadamente 43% renda fixa, 45% bolsa brasileira, ou seja, ações e fundos imobiliários, 5% exposto ao dólar e 7% exposto em criptomoedas. Desse 7%, 50% está exposto nas criptomoedas maiores, ou seja, como Bitcoin e Ethereum. E os outros 50% estão nas chamadas altcoins, tá pessoal? Que são moedas alternativas que podem ter aí um grande poder de valorização ou também pode simplesmente não acontecer nada e elas continuarem na mesma. E até por isso que desse percentual eu deixo 50% em Bitcoin e Ethereum pra conseguir uma segurança maior. E aí você pode até se perguntar, mas segurança se falando em criptomoedas? Quando a gente fala em segurança no mercado de criptos, a gente já olha pra Bitcoin e Ethereum porque são moedas que já estão no mercado há mais tempo, já tem várias funções e utilidades pra elas e elas já estão mais consolidadas. Por mais que é um mercado volátil, são as criptos que vão te trazer uma segurança do teu portfólio de criptomoedas. E até pra você entender um pouco mais do Ethereum, ele tá sendo a principal moeda, a principal rede sendo utilizada pra criação de novas tecnologias, como os NFTs, os tokens e até jogos nessa rede onde milhares de pessoas estão jogando esses NFTs e ganhando dinheiro através dos jogos. Então muito legal, isso tá se tornando uma tecnologia que tá abrangendo o mundo inteiro, principalmente os jovens que adoram games. E como eu citei da outra parte, que são as altcoins, essas são aquelas criptomoedas que quase ninguém conhece, mas que pode ter um poder de valorização aí na casa dos 100, 200, 500, 2.000%. Só que eu tenho uma pequena exposição a isso. E aí então seguimos naquela estratégia, né? Se perdemos, perdemos muito pouco. Se ganharmos, ganhamos muito. Querendo ou não, né pessoal, estamos num mundo novo, um mundo de novas tecnologias onde tudo tá migrando pra isso. Então você ter uma parte do seu capital exposto a isso pode te trazer grandes recompensas aí no futuro. E até fazendo uma analogia do momento que a gente tá hoje, do momento que vivemos, a gente pode remeter aí ao século XVII, onde aconteceu a corrida pelo ouro. Onde várias pessoas foram em busca desse minério, né? Pra conseguir ter isso primeiro porque sabiam que poderia ser algo escasso, né? Difícil de encontrar e poderia valer muito no futuro. Então como tava no início daquela descoberta, muitas pessoas dedicaram o seu trabalho a conseguir fazer a extração de ouro. E podemos ver que isso tá acontecendo de novo hoje em dia no mundo das criptomoedas, né? Pois como é algo novo que tá no início e pode vir aí a se tornar algo utilizado a nível mundo, como já está acontecendo com várias tecnologias utilizando as redes do Bitcoin, do Ethereum e de outras criptomoedas, dá pra gente comparar isso como se fosse a corrida do ouro do século XVII, tá? Muitas pessoas procurando se posicionar nisso pra conseguir colher os frutos aí num futuro. E se você tá se perguntando, Eduardo, o que você pretende fazer com os teus investimentos esse ano? Se falando em renda variável, você vai continuar investindo? Sim, tá, pessoal? Vou continuar investindo normalmente em renda variável todos os meses, tá? Porque como é um ano de incertezas, né? Pode vir aí grandes oportunidades. A gente até tá vendo já algumas coisas, alguns indicadores mostrando que esse também será um grande ano de oportunidades na nossa Bolsa de Valores. Então eu vou continuar, sim, normalmente aportando todos os meses em renda variável, ou seja, em ações e fundos imobiliários. E, é claro, nunca deixando de diversificar em setores, né? Seja eles nas ações ou nos fundos imobiliários. E sempre com caixa aí pra aproveitar possíveis grandes oportunidades que podem surgir durante esse ano aí. E se você me perguntar sobre renda fixa, também vai ser um lugar aonde eu vou destinar bons investimentos esse ano. E o porquê disso? Porque eu quero simplesmente aumentar o meu caixa. Porque quem tem caixa, pessoal, consegue aproveitar qualquer tipo de oportunidade quando ela chega. É aquilo, quando a chuva chega, você simplesmente arma o seu guarda-chuva. Você está preparado pra essa ocasião. Ainda mais, sem contar que esse ano tem de ser um ano de juros altos na renda fixa. Então, por mais que o dinheiro que esteja na renda fixa esteja em investimentos conservadores, ele vai ter aí uma boa rentabilidade também. E por final, e mais importante, né, pessoal, esse vai ser um grande ano pra aumentar aí o percentual, principalmente eu, da minha carteira de criptomoedas, tá, pessoal? Porque a gente já vê que tudo está sendo criado em volta das criptomoedas e da rede que elas utilizam. Então, a gente já tem jogos, a gente já tem tokens, a gente já tem várias tecnologias sendo criadas em cima das criptomoedas. Então, basicamente, em alguns anos você vai ver cripto em tudo aquilo que você for utilizar. Pra você ter uma ideia, tem até países já adotando, por exemplo, o Bitcoin, criptomoedas, como moeda oficial. Então, pra você ver como isso tá se expandindo, tá, pessoal? E acredito que não tem mais volta. Sendo assim, o ponto mais importante desse vídeo seria a mensagem que eu tenho que passar pra vocês no sentido de diversificação, tá, pessoal? Quem tem investimentos diversificados, explorando várias áreas, tem uma carteira de investimento segura, com uma grande chance de obter muitos ganhos. Então, sempre diversifique os seus investimentos, claro, estude sobre eles, pra que você possa fazer uma boa diversificação e estar sempre explorando novas áreas aí, explorando bons investimentos. E se você gosta de acompanhar investimentos com foco em renda fixa e renda variável, também não esquece de seguir o nosso outro canal, o Você Investidor, tá, pessoal? Basta digitar aqui no YouTube, você é investidor, tem o canal do Instagram também, o você.investidor. Lá, a gente fala sobre investimentos conservadores e investimentos de renda variável, ações e fundos imobiliários em geral. E neste canal aqui é o mundo das criptos, tá? Aqui a gente vai falar sobre metaverso, NFT, entre vários outros temas. Então, segue aqui também, acompanha no nosso Instagram, que você vai estar sempre muito bem informado sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Também deixa um comentário aqui que a gente vai responder você. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri